A casa, as margens da GO 070, continua sem o muro. Os vestígios de um domingo trágico já foram retirados, mas a saudade de quem acabou perdendo a vida continua. A gente já lembra, né, assim, e é ruim demais. Quando ele ia para o serviço, eu vejo que eu estava lá no sofá de televisão, ele batia na janela, de onde vinha eu estou indo. Aí eu falava assim, vai com Deus. Cláudio Rosa de Jesus morreu depois de ser atropelado na porta de casa. Ele tinha acabado de completar 50 anos. Além dele, a dona divina, a esposa Selma, o filho dele, Alexandre, e a vizinha Domingas foram atingidos por um carro desgovernado no dia 18 deste mês. Aqui na casa, o sustento vinha do trabalho de Cláudio, que cuidava de uma chácara de eventos bem aqui pertinho. A Selma, esposa de Cláudio, também fazia esses trabalhos aqui com pallet, que complementava a renda. Agora, com a morte de Cláudio e com a internação da Selma, as coisas ficaram um pouco mais difíceis, a situação ficou mais complicada. Os vizinhos até ajudaram com alguns materiais de construção para reerguer o muro, mas ainda não foram suficientes. A família quer um muro reforçado, porque eles temem que acidentes como esse aconteçam de novo. A gente tem que ainda levantar o muro, reparar o estrago todinho, fazer umas colunas bem reforçadas, porque a gente não confia mais fazer uma de qualquer jeito, porque a gente tem medo de retornar, fazer acontecer isso de novo. Então a gente tem que fazer tudo mais reforçado. Quase de frente à casa tem uma lombada eletrônica com velocidade máxima de 60 km por hora, mas muitos motoristas só freiam quando estão quase em cima, e é bem na curva. Uma mureta de proteção já deixaria a família mais tranquila. Volta a erguer um muro para quando a minha mãe chegar, ela não ver o ato de destruição também. A família quer também retomar projetos antigos de Cláudio, que construía a casa aos pouquinhos, com muito esforço. A família mora aqui no terreno há mais de 35 anos. O Cláudio morava aqui nessa casa, junto com a Selma também, há bastante tempo. E os dois vinham se preparando já para arrumar toda a casinha deles. Inclusive, ele estava planejando montar um fogão a lenha ali no fundo, que era um desejo antigo da esposa, da dona Selma, né, Amanda? Eles, inclusive, já estavam se preparando, juntando ali dinheiro para construir esse fogão a lenha ali, para fazer essa comidinha que eles tanto esperavam, né? Isso, é verdade. Aqui ele ia esperar receber o pis dele, né? Porque ele, junto com a minha mãe, eles faziam junto. Tudo deles era junto, né? Aí é que eles começaram a fazer, tanto é que ele começou a socar ali para ficar bem aterrado, né? Para começar a fazer o fogão a lenha, aterrar aqui, bater o cimentinho para ela. Que o sonho dele sempre foi aqui, arrumar a casa da minha mãe. A Delegacia de Crimes de Trânsito continua investigando o acidente. Se você quer ajudar essa família, pode enviar qualquer quantia pelo Pix do Alexandre, que é o número de telefone dele. 62-984-84-0292. Você também pode doar alimentos ou materiais de construção. A Delegacia de Crimes de Trânsito. 64-984-84. 644-84. 654-84. 664-84.